Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje mais um gaminho pra vocês! E hoje nós estamos presos... Olha aqui, Laura! Será que tem alguma saída aqui pra gente? Meu precioso prisioneiro... Olha, tem uma amiga lá em cima, Laura! Aonde? Lá fora! Será que tem como sair? Olha, coletar! Será que se a gente coletar vai abrir? Não! Aqui, Laura! Tem um bolo da mamãe! Aperta aí! Tem uma colher! E tem uma menina me empurrando! Pega! Será que é pra cavar? Eu tô cavando! Espera, Laura! Você tá me vendo? Não! Eu tô aqui e não consigo cavar, não! Cai! Você também caiu? A gente caiu ao mesmo tempo! Aonde que a gente tá, Laura? Não sei, só sei que a gente veio pra cá, onde a menina tava... E a gente tem que correr! Será que aquela menina veio pra cá? Ai, meu Deus! Tá abaixando! Eu acho que vai abaixar tudo! Vai, não abaixa tudo! Só fica só... Desce e levanta! Desce e levanta! Ai, meu Deus! Mexe? Laura, espera! Laura, me espera! Ixi, cai a tubulação, Laura! Cai mesmo! Vamos, vamos! Olha a policial ali na frente! Eu vou pegar ela! Prende ela, Laura! Você conseguiu pegar ela? Não, ela sumiu! Ela fugiu! Corre! Ela fugiu! Ela sumiu! Achei ela! Achou ela? Ela tá assim, ó... Aonde que ela tá? Ela tá procurando a gente, Laura, com binóculo! Vai rápido pra ela não ver a gente! Tá bom! Vai logo, Laurinha! Ai, tá! Vai! Não espera! Não, fica escondida por aqui, ó! Ai, caiu na lava! Não! Socorro! Ai, eu vou me esconder aqui! Ué, Laura! O que o policial tá fazendo ali? Não sei se eu sei que ele tá tontinho! Será que ele é namorado dela e a gente aquela vez prendeu ele e ela ficou brava com a gente e prendeu a gente? Ai, já brincou? Já jogou com ele? Já? A gente já prendeu ele, já fugiu dele, lembra? Não, era outro! Já? Olha que legal! Tamo voando! Eu tô bugada! Vê logo! Ela tá aqui, Laura, aqui embaixo! Olha aí! Minhas fotos! E as minhas também! Ela tá aqui embaixo! Foge, Laura! Quê? Ah! Ai, ela veio pegar! Me pegou! Ai, não! O que é isso? Ai, não dá! Socorro! Laura! Eu vou ter que cair aqui, Laura! Ai, eu tô lá do contrário, pra cá! Eu achei um botão! Ai! Eu apertei! Você subiu? Subi! Tô andando aqui! Ela é muito rápida, Laura! E a gente também! Ela tá embaixo de mim, socorro! Cadê ela? Aqui, ela não me pega, Laura! Cadê você? Ai, aqui que a menininha tava passando! A cela que tá ali! É, vem, 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 rápido! Ai, Laura! É que ela não sobe aqui, né? Mas ela fica embaixo da gente! Se a gente cair, ela não nos pega! Ai! Eu caí aqui no... No vidro! Olha ela ali! Ela tá bem atrás de mim! Mãe, aperta o botão! Ai, que medo! Eu não sei andar nesses filhinhos assim! Me dá medo! Me dá agonhinha! Me dá agonhinha! Me dá medo! Me dá agonhinha! Me dá agonhinha! Me dá agonhinha! Me dá agonhinha! Me dá medo! Olha! Olha! Eu ando, ela ando! Ó! Ela tá me perseguindo, Laura! Ela também tá me perseguindo, ó! Que medo! Ela fica nos imitando! Fica! E agora? Cadê? Como é que eu pulo lá, Laura? Como é que eu pulo lá? Aqui! Como? Olha eu! Oi! Ah, não! Tô! Oi! Oi! Você pode fazer essa curva aí pra mim! Que na minha física e matemática... Tudo bem! Vamos fugir dessa pressão! Agora! Nossa! Será que a gente tá aqui no final? Ai! Eles tão ali! Ai! E o laser! Ai! Laura! Pra onde que a gente vai? Eu não sei! Mas eu... Para! Será que é nessa sala aqui? É que eu só compro os lasers! Ai, Laura! Será que é nessa sala? Achei ela! Ela tá tomando piscina! Banho de piscina! Ai, eles me pegaram! Será que tem outra porta aberta? Eu não consigo sair! Pra onde que tem que sair, Laura? Eu não sei! Vê se daquela ali vai! Não é essa? É! Não, não é essa! Ai, aqui! Ai! Ela tá bem no banho de piscina aqui, é? É! Vamos apertar aqui! Tem cadeiras! O que nós temos que fazer aqui, Laura? Ai, pegar as cadeiras! Ai, a gente tem que pôr ali! Tem que pôr ali, ó! Pra subir ali! Ai, a cadeira caiu! No caso, minha cadeira caiu! Ai, eu vou pegar a outra! Também vou! Vai! Você nem viu minha cadeira caída ali no chão! E você não viu a minha! Ai, eu vou conseguir! Não, mãe! Conseguiu? Não! Minha cadeira caiu de novo! Eu não consigo chegar e você tá empurrando minha cadeira! Mentira! Sim! Vamos uma de cada vez? Vamos! Ai, minha cadeira caiu de novo! Vai, deixa eu primeiro! Ah, mãe! Eu já tava subindo! Era a última cadeira! Tem que pôr um monte? Sim! Como? Não é essa uma! Ixi, Mari! Como é que põe essa cadeira aqui, Laura? Posso ir primeiro, mãe? Deixa eu ver como é que você tá pondo a cadeira aí! Pera aí! Pera! Agora vai dar! Nossa! Que dificuldade, hein! A policial já tomou banho, já tá vindo, vai me pegar agora! Ai, deixa eu pôr! Foi! Ah, não! Pelo amor de Deus! Agora foi, Laura! Deixa eu subir! Pera! Agora... Agora o intenso... Não funciona, você tem que pôr mais um! Oxê! Funciona assim! Vem! Eu te espero aqui, tá? Eu pus só o menino e funcionou! O que que é isso? Tem que pôr no de cima aqui, ó! Porque é mais alto! Mas eu tinha encosto! Tinha? Vai! Então tenta! Não, você tem que pôr no... Isso aí! Agora vai! Isso! Você tem que subir no encosto! Ó! Você agarrou no negócio! Vê logo, Laura! Ui! Quase que eu caí pro lado ao contrário! Ah, não! O que a gente tem que fazer, Laura? Ah, não! Agora já entendi! Agora já entendi! Ah, não! Ah, não! E cada um é pra um? Ah, não! Tem que fazer pranchas! Ah, eu consegui de primeira! Conseguiu? Aham! Eu também, até que foi fácil! Não! Ai! Ai, eu caí! Até que foi fácil! Aí eu fui... Morri! Vem andando aqui, assim, ó! Caí nos espetos! Vai, Laura! Cadê você? Eu tô aqui! Cadê? Me espera! Vem, mãe! Aonde você tá, Laura? Eu... Abre essa porta! Essa? É! Vamos lá! A policial tava no banheiro, tadinha! O que é que tem aqui? Eu quero abrir a outra! Será que a gente tem que entrar aqui, Laura? Era um cocô, a outra! A gente tem que entrar ali, Laura! É, então é aqui mesmo! Entra! Ixi, Maria! Olha, o vovô! Tem dois vovôzinhos! Vovôzinhos policiais são bonzinhos agora, então! Porque eles não estão atrás da gente! É mesmo! Mas será que eles vão correr atrás da gente? Eu acho que não! Ai, meu Deus! Ele fecha? Cai! Cai o quê? Aqui? É! Ai, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos! Olha como empurra! A Laurinha não empurra! Não empurra! Cai! Oh, não! Oh, não! Só porque eu passei tão bem aqui! Puxa a rir! Vai! Jamais imaginar que isso aqui caía, né? E cai rápido, tá? Ai! Ai! Pois é! Pois é! Olha lá! Cai aqui também? Hum, cai! Pois é! Cai não! Cai sim! Ah, não! Só abaixa e levanta! É só pra dar desespero, é? É igual aquele outro! É, e daí eu pulei rápido aqui e me matei na primeira, mas tudo bem! Tudo bom, tudo bem! Já cheguei! Vamos lá! Vamos! Ai, que dificuldade pra subir numa escada! Agora eu subi! Agora subiu! Olha! Um botão, vamos para onde? Pra cá! Laura, empurra! O que é isso, Laura? Laura, o que aconteceu, Laura? Você pulou ali? É porque eu tava com medo dela! É pra pular pra lá ou não? Não, a gente veio daqui, não? É daqui mesmo? É! Tem certeza? Tenho! Ai! Que maravilha! Ai, papadinho! Será que é aqui mesmo? Ai, que maravilha! Olha lá! Eu acho que não é aqui não! Eu também acho que não é aí não? Tá muito estranho, eu acho que tem que seguir reto aqui e pular pra cá, Laura, ó! Não, não falo bem não! Hã? Eu não falo daí não! Você falou da onde? Da onde eu tô! Ah, tá! Só me matei de graça mesmo! Aham! Tudo bem! Tá ótimo aqui! Pra onde que vai? Pra cá ou pra cá? Não, eu vou pela porta e você vai pelo ali! Pelo tubo, tá bom! Ixi! Caí aqui, Laura! O policial tá correndo atrás de mim, Laura! Não sei! Ela tá correndo atrás de mim! Ela tá correndo atrás de mim! Ela tá correndo atrás de mim! Eu consegui um troféu! Ai, não! Não! Ela vai me pegar! Não era pra vir aqui, eu acho! Ai, ela não vai me pegar! Eu tenho que soltar as pessoas aqui, Laura! Eu tenho que pegar a chave com ela! Então ela ficou pro lado errado! Vem, 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 vem! Eu acho que tem uma chave aqui, eu achei que ela ia me pegar! Será? Ai, tem que ir soltando... Ai, agora sim! Ela me pegou! Ela te pega, só que você tem que soltar pra ele! É porque como eu abri a porta, daí ela veio correndo atrás de mim! Se a gente passa bem quietinho, ela não corre, entendeu? Entendeu? Olha lá! Na hora que você abre a porta de um amigo, você já tem que sair correndo! Ai, você vem, abre a porta do outro... Ai, corre! Corram, amigos! Corram, amigos! Eu já cheguei aqui, eu tô no trenzinho! Calma, Laura, me espera! Tô te esperando! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ué, não consegue abrir? Por que que não abre? Você pegou a chave! Aonde a chave? Nela! Não! Ah! Vai, mãe, antes que ela acorde! É porque meus amigos que pegaram ela, foi? Foi! Vamos, Laura! Não! Não, pera! Ai, eu fui! Vamos! Só vai! Só fui! Ah, o trem, o trem, vai embora! Eita, Laura, eu vou te atropelar se você não sair! E agora? Será que a gente chegou na estação de ir embora? Acho que sim, vamos aqui! Ai! Oh, não! Meu Deus! Ela vai atropelar a gente! Ai, ela me pegou! Fui, pegou! Também te pegou? Uhum! Parece que não sei! Do nada! Ai, meu Deus! Ai! Meu Deus! Pegou você também? Pegou você de novo? Pegou! Eu fiquei parada, dizendo que eu já tinha passado! Ai, aqui pela tubulação, Laura! A saída tá aqui, ó! Ai, ela tá muito atrás de mim! Não, sai por aqui, Laura! Socorro! Eu caí! Olha, Laura! Tem tubulação de ar aqui, hein? Vou te esperar! Pode ir! Pode ir! É daquelas que você tem que ir pulando, correndo e voando! Não, é devagar! Ai, meu Deus! É devagarzinho mesmo! É até ruim que... Eu morri! É porque é ruim que é devagar! Você não consegue pular! É, você não enxerga direito as coisas! E você não consegue pular direito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E olha os meus braços voando pra trás! E o meu também! Sendo que o vento tá ao contrário, né? Não, tá certo! Não! Tá certo sim, o vento... O braço sim tá pra trás, ó! Uai, o vento tá pra lá! Como que o seu braço vai ser... Não, tá certo! Ai, eu caí! Laura! O que a gente vai ter que fazer? Eu peguei uma bazuca! Tô pegando, peguei! Ai! Quando eu vi ela tava com a bazuca! Ela me pegou! Também me pegou! Tem que ir rápido, então! Cair e ir rápido! Ai, eu já tô com a bazuca! Ai, ela vai muito rápido! Nossa, ela é muito rápida! Ela me pegou muito rápido! Eu nem virei! Ela já tinha me pego! Ai, eu não consigo correr! Nossa, ela é muito rápida! Vixe! Tipo, sabe impossível? E é um espaço muito pequeno! Pra correr dela, né? É! Também acho cheio de mesa! É! Não tem como! A gente não passa pela mesa! Ela passa! Nossa! E ela vai ficando gigantesca! É impossível! Eu vou esperar a Laura! Porque eu ali, ó! Atira, Laura! Não, mãe! Atira! Sabe quando que eu vou conseguir terminar isso? Nunca! Olha lá! Consegui! Pega a chave, se solta e vai embora! E me deixa aqui! Deixa eu ir embora com você! Me leva junto com você! Agora eu vou... Não é o final? Não, mas é quase! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Posso ficar presa aqui pra sempre! Porque do jeito que tá... É! Eu acho que vai ser difícil pra você, né? Também acho que vai ser difícil pra mim, Laura! Olha isso! Vou ficar só de comentarista mesmo aqui! Que tá bom pra mim! Olha isso! Deixa aqui sua risada! Vai, Laura! Pelo amor de Deus! Vai perder agora, não! Calma, Laura! Consente! Eu vou conseguir! Não acredito! Uai, já começou daí, deu um checkpoint! Você viu? Sério? Sim, ué! Não! Uhum! Laura! Laura! Ela chegou no final! Agora, anda mais! Agora, anda mais! Eita! 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 Eu sou o Mário! Eu sou o Mário! Nossa! Pra mim, tinha acabado! Tu me pegou a cabeça dela! meu Deus do céu gente que difícil tem que por lá você tem que por cima vai por cima lá do outro lado não que foi meu Deus gente é louco ai meu Deus que escape difícil é muito Nossa esse tá impossível para mim e olha que a gente clicou no fácil tá que difícil né então e olha tá escrito ali fácil e olha aí no cantinho escrito fácil para quem para quem tá fácil não sei né não sei eu acho que não é aí Laura ou então você tem que soltar essa bola aí ou então jogar lá na policial lá você tem que jogar lá nela aí ó porque se você tiver que voltar para trás para me procurar acho que nunca mais vai me achar na vida né Ixi agora tá vai vai no de menina escorrega de menina e tomara que seja uma boa escolha o que 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 é isso o que que são então treinando não tão treinando as criancinhas Será que é aí? Não, eu acho que não. Volta. Pulou na moita. É muito rápido. Ai, desiste. Pera, a última vez. A última tentativa. A última tentativa, porque já fiquei pra trás, você volta aí e fica comigo que tá tudo bem. É isso, pessoal. Acabou pra nós. Ficamos presas para sempre. Para todos sempre. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito o like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí se vocês conseguiram terminar esse jogo, porque a gente foi... Não, não ficou. Muito difícil, gente. E é isso. Um super beijo. O que foi? E se eu pegasse uma caixa daquela pra ser escorrada? Não tem como. Aquela caixa pequena. Quem sabe? Comenta aí se vocês querem que a gente continue. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Tchau. Tchau.